A osteopatia é uma técnica da medicina alternativa que consiste em manipulação de articulações, bem como tecidos moles, músculos e tendões. Nós acreditamos que utilizando essas técnicas podemos proporcionar aos nossos pacientes o processo de autorregulação do corpo, que é o que a gente acredita, que é o processo de autocura. Até onde eu conheço, tenho conhecimento, o único município do estado do Maranhão que proporcionou à sua população esse tipo de serviço, esse tipo de especialidade, é o Talegro do Quindaré. É a louvagem, a atitude do prefeito Fufuca, tem que trazer essa especialidade, proporcionando uma melhor qualidade de vida para a população. Eu contei que eu sentia muitas dores, muitas dores fortes mesmo. Aí ela me indicou a consultar com o nosso tratado. E eu estou me sentindo bem melhor. A partir do momento que eu já era a terceira consulta que eu tenho com ele, e eu estou me sentindo muito bem, bem melhor mesmo. E eu agradeço muito ao prefeito Fufuca, de Traga, aqui para a cidade, Alcalep. E eu trabalhei três ou uns centenas no Maranhão, eu nunca nem tinha um mês de falar desse médico, assim, osteopata. Já que já conseguiu trazer, já está ajudando muitas pessoas. E a gente fica muito feliz por isso.